dos outros lugares, então quero curtir isso aí também, quero experimentar isso aí. Tá ligado que você tá pra passar, né? Pra ser o maior tireiro da arena, né? Falta acho que oito gols. Vou passar, tem que ser um pouquinho mais mirando com o Yuri, vai dar certo. É? Vai. Eu não acho você fominha. Não, não sou fominha. Às vezes. Não. Ah, atacante tem que ser um pouquinho, velho. Às vezes tem que ser, mas eu gosto de dar uma assistência também. Mano, isso pra mim tá muito legal, porque eu tô vendo um jogador que tá atuando. Conversando com o torcedor, é. E tá conversando com um torcedor maluco, então tipo... É. Mas eu gosto, eu sempre brinco com o Renato, que eu gosto de jogar com ele, porque ele prefere dar assistência que fazer gol, né? Então, pô, pra mim é maravilhoso, né? Tu tem um meio campo da qualidade dele e que ele prefere tocar bola, pô, é muito bom. Porque tem meio campo que gosta de chutar pra caramba também, né? Faz parte também. Não, mas o Renato Augusto... Chuta bastante fora da área, mas ele te dá a preferência do passe. Se você tá... faz o movimento, ele sempre fala que a preferência de quem faz o movimento. Então isso, eu fico feliz com ele ali. Acho que teve até um lance que eu não lembro agora contra quem foi, que ele achou o Fagner, assim, aí logo sai o gol. Aí falaram... São Paulo, acho que é isso, contra o São Paulo, no Morumbi, aí ele falou assim... Falaram pra ele, né? Nossa, que passe! Ele falou, não! Que movimentação do Fagner! Ele falou, ele falou... Eu só fiz meu trabalho ali, o cara é humilde. E ele é calvo de verdade, né? Ele tava calvo, né? Agora ele falou que vai deixar o coque de samurai. Ele falou que vai crescer. Ele fez o procedimento, né? Não deixa ele fazer isso. E aí, esse procedimento é quente? É quente, tá crescendo o tipozinho nele aqui. Você fez? Não, eu vou fazer, mas tem 26, velho. Se durar até os 30 o cabelo, mas eu acho que eu perdi muito, porque eu pintei desde os meus 16 anos, mano. Platinado. Mas você parou de dar descolorida, né? Agora eu parei, porque eu vi que... Você acha que isso... O meu problema é que eu tenho entrada e aqui em cima, né, velho? O Renato era só aqui. A maioria das pessoas é só aqui. Puta, aí eu tenho aqui também. Mas você acha que foi por causa de ficar pintando? Ah, deve ser, velho. Eu sempre tive cabelo pra caramba. E aí? E aí?